O Evandro diz, eu tenho 26 anos de eletricista na data da reforma. Faltava um ano e cinco meses para a minha aposentadoria. Deve pedir agora ou esperar mais um pouco? O que você pode fazer? O que você pode, Evandro? Deixa eu ver aqui se vai fechar aqui para me dizer o que é melhor você fazer, tá? Vamos pegar aqui, ó. Se você tinha 26 anos de eletricista agora, eu vou tirar dois anos, então você vai para 24. 24 vezes 1.4, você é eletricista. Então, se você fazer a conversão, você vai para 33.6. Então, você, na data da reforma, salvo se tiver alguma coisa errada, na data da reforma, você tem 33. Então, você entraria na regra do pedágio de 50%, tá? Então, 33.6, 33 anos e meio, você vai trabalhar para chegar nos 35 e pagar um pedágio do que faltava. Então, vai trabalhar um ano e meio mais sete meses, mais ou menos. Então, você já fecharia. Então, você poderia, veja bem, dentro da lógica que eu expliquei hoje aqui, se você fazer um planejamento, você pode utilizar esse benefício que tu vai encaminhar agora para constituir uma reserva para a videnciária, desde que você continue trabalhando. Se você pegar, você vai converter para comum, você vai pegar aposentadoria comum, tu vai perder para caramba porque vai pegar o salário de benefício, vai ser 100%, como eu falei aqui, como a gente explicou, todas as remunerações e vai aplicar o fator previdenciário. Ou seja, vai dar uma achatada. Só que o detalhe é o seguinte, esse benefício, você não mexe nele, vai colocar ele dentro de uma reserva previdenciária. E aí, você tem que fazer aquilo que eu disse hoje aqui, uma projeção de recuperação. Você sabe que tem perdas, então, agora você vai fazer o quê? Você mesmo vai fazer a aplicação dessa receita e você vai verificar quanto tempo você tem que trabalhar. Por isso que é importante saber a sobrevida. Quanto mais novo, melhor para fazer isso. E aí, você diz, olha, eu vou me aposentar com 60 anos. Então, quanto tempo você tem, esse tempo é suficiente para você recuperar? Para você recuperar? Porque esse valor que você vai pegar, ele é pequeno, ele é menor. Só que ele vai criando um montinho, 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 vai virar um montão. E esse montão vai ter um rendimento que ele vai voltar, você vai ter uma, você vai recuperar a sua renda mensal inicial para muito próximo ao negócio da sua remuneração. Esse é mais ou menos um desenho que tem que ser realizado. Esse é a arquitetura, né? É a arquitetura do planejamento. Como é que eu preciso disso? Então, eu vou fazer uma reversiva para se ver. Para mim chegar nesse ponto, o que eu tenho que fazer? E quanto tempo vai levar para mim recuperar? Compreendeu? Então, nesse sentido, Evandro, muito legal a sua pergunta, que me permite dizer que nesse aspecto, se tiver um planejamento, é melhor você pegar a aposentadoria agora, tá? É melhor você pegar a aposentadoria agora. Agora, se você for para a regra de pontos, aí você não colocou a sua idade. Então, você pode ver também quanto falta. Se você só tem 26 anos de eletricista, você vai somar com a sua idade e verificar quanto falta para você chegar em 86 pontos. você vai ver que vai faltar tempo, né? Falta tempo para você chegar lá. Então, o que você prefere? Esperar até lá para ter essa forma de cálculo que eu calculei agora aqui, aplicado na sua aposentadoria? Você já sabe que para ter 100% lá, você precisa ter 40 anos de contribuição. Então, é preferível, de repente, pegar agora, mesmo que não seja aquela que você deseja, não tem problema, porque esse valor agora, você vai trabalhar ele para ele ganhar a recuperação. Então, se você imaginar 5 anos, são 60 meses. 60 meses que você receba esse valor, muito provavelmente vai ter uma reserva previdenciária que vai ter um rendimento muito legal que talvez seja muito interessante. Agora, como é que eu tenho certeza disso? Eu não tenho. Eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que fazer cálculo. Por isso que eu convido você a se conectar comigo aqui, nesse telefone aqui. Se conectar comigo aqui e dar um pouco de entender mais como é que funciona o planejamento. O que é o planejamento? Como é que a gente pode fazer? O que envolve o planejamento? O que é necessário ali e tal? E qual é o benefício que você vai ter? Que é grande para caramba, né? Você saber o que fazer, como se organizar para você ter aposentadoria dos sonhos, com tranquilidade, que garanta para você tranquilidade, segurança, para você não passar escassez, não ter privação, tá certo? Ter tranquilidade, alegria e paz, cara, é muito maravilhoso, não é mesmo? Então, Evandro, muito obrigado pela sua participação e fica aguardando aí o seu contato. Legal? Um abraço. Gostou desse conteúdo? Então não fique com ele. É muito importante você compartilhar e levar conhecimento para as pessoas. Então, o que é que eu peço? Para que você compartilhe, deixe um like, é muito importante você deixar o seu comentário, colocando o seu nome e a sua cidade. Você ficou com dúvidas ainda? Sem problema nenhum. Você vai usar o link abaixo aqui e vai entrar em contato comigo e com a minha equipe através do link do atendimento digital. Seja guerreiro como sempre e ágil, ágil como nunca em prol dos seus direitos. Te aguardo no próximo vídeo.